Sabia que eu tinha um perfume da Dior no meu nome? Sério? Só pra você? É, assim, a garrafa, né? Que tinha o meu nome, que eu fui lá na Dior de parecer que eles colocaram o meu nome. Não, era o perfume Junior Kenobi. Inclusive, Dior, se quiser. Eu autorizo. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Faro Insider. No vídeo de hoje eu vou te contar como nasceu a marca que mudou os rumos do mundo fashion e, inclusive, ajudou a reerguer um país inteiro após a Segunda Guerra. Estamos falando da Maison Francesa, a Dior. E antes de darmos um pulinho ali na França pra conhecer mais essa marca de super luxo, você precisa fazer uma coisa que é de graça. Quer se inscrever aqui e deixar já a sua curtida pra gente fazer mais conteúdos desses pra vocês? Vamos lá! Jean Cocteau, escritor, dramaturgo francês e grande amigo de Dior, declarou certa vez assim O nome Dior é sinônimo de perfeição e uma combinação de duas palavras. Dior, que quer dizer Deus, e Or, que quer dizer ouro. Ou seja, o Deus dourado da moda mudou de fato drasticamente o rumo que o mundo fashion iria seguir. E como isso aconteceu? Bem, vamos voltar um pouco lá no começo, em 1905. Christian Dior nasceu em Granville, na França, em uma família riquinha até. Ele cresceu nessa casa bem linda aqui, que hoje virou um museu, inclusive, que você pode visitar. Bom, lá tinha uns jardins super lindos e elaborados, pois a mãe dele, a Madeleine Dior, amava paisagismo e cuidava muito bem das plantinhas. Então ele cresceu nessa vibe primaveril, ajudando a mãe lá, se apaixonando pelas flores, o que se viria de inspiração tempos depois nas coleções que ele viria a fazer. Mas aí ele foi crescendo e chegou a hora de escolher a faculdade. E Christian não sabia o que ele queria fazer da vida, na verdade, assim, estava meio perdido no rolê. Aí o pai queria que ele fosse diplomado e fez ele fazer uma faculdade em Relações Internacionais. Como ele não tinha nenhuma ideia do que ele queria, de fato, né, ele foi lá e fez a faculdade pra agradar o pai e se mudou pra Paris. Mas lá ele começou a ter mais contato com arte, pinturas, quadros e tudo mais, que eram coisas que ele já gostava desde criança. Daí quando ele acaba a faculdade, ele resolve abrir uma galeria de artes em 1927 e ficou lá no rolê dos quadros, vendendo quadros e tudo mais. Só que em 1929 veio a queda da Bolsa de Nova York, todo mundo perdeu muito dinheiro e o pai dele, inclusive, perdeu uma boa parte das economias dele e aí eles tiveram que fechar essa galeria. Com a galeria fechada, ele foi finalmente estudar design de moda. E como ele desenhava muito bem, ele foi fazer os corres dele pra pagar as contas, né, e começou a fazer croquis, que são aqueles desenhos de conceito de roupas ou de estruturas, enfim, um esboço de alguma coisa. E ele vendisse os croquis pra revistas, jornais e pras grandes mesons da época. Só que chegando ali em 1939, chegou a Segunda Guerra Mundial e ele foi convocado pra servir como soldado no Corpo de Engenheiros por uns dois anos só. No que ele volta, ele consegue um contrato pra desenhar as roupas de Lucien Lelong, que era um couturier, como eles falam assim, que não desenha as roupas, mas que comercializa, digamos assim. E ele era muito famoso lá na época. Inclusive, outros estilistas que viriam a ser muito famosos, como Pierre Balmain, da Balmain, e o Hubert de Givenchy, da Givenchy, começaram como criadores pro Lucien Lelong. E nisso ele foi pegando gosto pela coisa, de desenhar roupas. Até em 1946, acabou a guerra, as coisas estavam começando a querer voltar ao normal e ele conseguiu um figurão da indústria têxtil de Paris, o Marcel Balzac, que era, tipo, montado na grana. Ele conheceu, foi ficando amigo. E o mais importante, o Christian Balzac apostou no talento de Christian e resolveu financiar o cara pra que ele criasse a própria marca. Então ele abriu o seu primeiro ateliê na Aveni Montagne, em Paris, que é um endereço simbólico, daladíssimo até hoje. Essa Aveni Montagne, eu fiquei nela quando eu fui visitar Paris. É chique, a loja da Dior é bem na esquina, assim. Tem foto. Opa, calma aqui. Essa loja. E aí as coisas começaram a andar, e um ano depois, em 1947, Dior programou o primeiro desfile pra mostrar a coleção que ele tinha criado. Gente, para tudo e presta atenção, que foi aí que o rolê explodiu. Sério, foi um momento histórico pra moda. Porque é o seguinte, segundo a Guerra Mundial tinha acontecido, né? Todas as roupas ficaram meio pobres, devido à escassez de produto mesmo. Tipo, não tinha tecido pra fazer roupa. Tudo tinha ficado também sem cor, sem brilho, sem corte interessante. Sabe, as roupas femininas tinham ficado super retas, bem militarizadas e masculinizadas pra época, né? Pra você ter uma ideia, uma roupa não podia ter mais de 3 metros de tecido, no auge da escassez dos produtos, né? Enfim, o mundo tava cinza. Tipo, recatado e do lar, sabe? Então, no dia 12 de fevereiro de 1947, às 10h30 da manhã, Dior começaria a revolução da moda. Detalhe que as pessoas quase não foram no desfile, porque nesse dia estava um frio, assim, ó, de doer. Era inverno na França e as pessoas queriam cancelar. Mas como a curiosidade de ver o desfile ao vivo era maior, eles foram mesmo assim. Porque não era tipo hoje, que tem fotos em tempo real, transmissão ao vivo e tudo mais. Quase que não se tirava fotos dos desfiles direito, porque não tinha câmeras que captavam o movimento rápido das modelos, como é hoje, né? Tipo, tinha os desfiles e depois tinha as sessões de fotos e aí só depois essas fotos iriam pra ser vistas semanas ou meses depois. Então, se você quisesse estar antenado na moda de fato, você tinha que estar lá e ver com seus próprios olhinhos. Quando o desfile começou, foi um alvoroço só, porque ele basicamente trouxe de volta as curvas pras mulheres. Ele colocou nos 90 looks que ele apresentou, os peitos pra cima, afinou a cintura, abriu o quadril, além de trazer de volta as cores, brilhos, estampas, tudo que a guerra tinha levado embora. Ele resgatou das cinzas e jogou tudo de uma vez só. Quando o desfile acabou, ele foi ovacionado. Todo mundo ficou impressionado com as formas das roupas. E principalmente com a elegância e os cortes das peças. Dior tinha estudado também um pouco de arquitetura, então as peças eram umas obras de arte, super estruturadas, elaboradas, sabe? Super moderno pra época. Bom, ao mesmo tempo em que eu falei que foi uma revolução, também foi um escândalo, né? Porque as roupas passaram de 2 ou 3 metros de tecido para os obscenos 26 metros de tecido em alguns looks. Ou seja, uma pura ostentação. E outros vestidos já vinham com espartilho gelástico pra afinar a cintura e enchimentos na base do terno pra aumentar o quadril. Depois disso, as mulheres queriam ter aquelas formas dos vestidos dele. Inclusive, quando as fotos começaram a se espalhar pelo mundo, surgiram protestos por grupos radicais de mulheres dizendo que o que ele tinha criado era um retrocesso para o que as mulheres tinham conquistado em termos de vestuário até aquele momento. Por exemplo, ao invés de Christian encurtar as saias, ele alongou elas, tampando mais pele do que mostrando, o que deixou a galera radical assim, meio pistola, né? Mas esse barulho só aumentou ainda mais a popularidade da coleção dele. Voltando um pouquinho no desfile, quando acabou a Carmel Snow, que era a redatora da revista americana Harper's Bazaar, chegou pra ele e falou que os vestidos dele tinham um new look. Ou seja, um visual novo, um estilo diferente. E aí, gente, o termo pegou. Tanto que quando você estuda a história da moda, com certeza você passa ele em algum momento pela fase do new look da Dior. Esse new look influenciou mais de uma década de designs durante todos os anos 50 e ainda um pouquinho dos anos 60. E o principal representante era o Taier Bar. Esse que vocês estão vendo aqui, que tinha esse nome, porque era assim, um Taier pra ir pro bar, um café no meio da tarde. Ah, e todos os looks vinham também com o chapéu pra completar. Gente, quando ele apresenta essa coleção, ele queria colocar assim, um ponto final no clima cinzento, que por mais que a guerra tivesse acabado, a Europa, principalmente a França, né? Que havia sido invadida ali, estava super abatida, tanto economicamente quanto psicologicamente nesse período pós-guerra. Então ele meio que libera a feminilidade e o luxo de vez para os anos 50, que viriam a ser conhecidos como os anos dourados. E todo mundo queria copiar o estilo Dior. E essa nova fase mais leve assim se vivia. Então o crescimento da Dior assim foi tão astronômico em que em apenas cinco anos eles passaram para um complexo de nove andares, ali mesmo na Avenida Montagno, onde saiam mais de 12 mil criações anuais. Foi um crescimento assim absurdo no mundo inteiro. Nos anos 50, a receita gerada pelas exportações das peças da Dior correspondia a 50% da receita da alta costura da França inteira e 5% da exportação total dos produtos do país. Então representantes do mundo inteiro iam ver os desfiles da Dior para comprarem e revenderem nos países deles, pagando taxas assim de exportações altíssimas. Ou seja, basicamente ele ajudou a reestabelecer a economia da França novamente e por consequência da Europa. Outra coisa que ele foi muito esperto foi em agregar outros produtos como perfumes lingerie e outros acessórios também. Esses acessórios tipo todo mundo já comprava no pacote completo. E também foi uma das primeiras marcas de luxo a licenciar produtos para outros países. Gente, os pré, os R, foi a primeira marca de luxo a licenciar produtos para outros países. Enfim, foi a definição do sucesso de uma marca de alta costura. Mas como visionário que ele era, sabia que logo logo ele precisaria de um sangue novo, um frescor, para continuar a marca inovando. Então em 1954, Dior contrata um jovenzinho muito promissor para ajudar ele nas criações. E esse assistente, que era tão bom, que Christian nomeou ele como seu sucessor oficial. E como era o nome desse assistente? Yves Saint Laurent. O que ninguém imaginava era que essa sucessão seria tão rápida e repentina assim. Pois em 1957, Christian Dior morre devido a um infarto assim fulminante. E foi uma comoção na sua época. Pois ele era muito amado na França devido às suas contribuições para o país. Mas aí o jovem Saint Laurent, de 21 aninhos, assume a Maison Dior se tornando o estilista mais novo a assumir uma marca de luxo. E como foi essa história? Bom, isso eu te contei em outro vídeo. Mas me conta aqui nos comentários se você já conhecia a história da Dior. E quais outras histórias você quer ver por aqui. Se inscreve no canal e manda esse vídeo para os seus amigos conhecerem essas e outras histórias também. Beijos, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus